Olá galera no canal, eu sou TomGamer Galera, estamos aqui com mais um vídeo Galera, hoje estamos fazendo um react Lá do canal 7 minutos Goku, Gohan, Botaki vs Naruto, Boruto e Minato Duelo de titãs E vamos lá Sim Morro de titãs Goku, Gohan, Botaki vs Naruto, Boruto e Minato Vou ver Oi eu sou o Goku Defendo a todos em a terra eu protege O Naruto você tem que eu expliquei pro seu pai Como o In Belleem você deu seu primeiro peixe Você vive canzando o próximo dia no trabalho E mesmo assim com torrado do dia num transtorno Você que é um babaca, larga a reina, tá em casa o dia todo Não fica surpreso quando descobri que é corno Correndo em menteira, dando sas queixas Do pra caralho, por isso vivem sozinho E seu pai treinou direitinho, kakaxê Ensinou o judício, o segredo de dentro da bunda do filho Você se matou pra não criar o seu moleque Levou a sua mulher junto pra crescer o do Minato Você não podia fazer como todo mundo e simplesmente ter Dito que você quer comprar cigarro Vem pra se roucar que você era propício Isso tava claro logo no início Boruto, você não chega a ser um terço do seu pai e ser um terço do Naruto Isso não é difícil Vejo que cê copiou o meu laranja Copiou o Tama também é que que tão Já que o seu juta copia o que eu faço Porque cê só copiou a metade da minha fama Naruto ou Magui, Hokage da vila Lender é a raça Saiyatin Também conhecidos como escravos do Frieza Eu sou um Hokage responsável por um povo Defendo minha vila, essa é minha conta de um cara Que abandona sua própria família pra apanhar de alienígena Pra mim nunca vai ser herói, pra mim você é uma puta Eu defendo minha vila porque é meu dever Porque os inocentes não merecem morrer Sua motivação pra lutar é diversão Essa porra é séria, vai se fuder Esse eu te admirava quando não te conhecia Não sabia que era um merda simpatia Mas te embutou da vida de cima no seu planetinha E cê pede pra ele volta a vida só pra vocês brincarem de lutinha Tava um pouco cai, cai É tanta batalha que até o enredo some Fala de mim mas o War Tock tá ciente que você é um fugido Que vive se fundindo com o outro homem Tão pouco não finja, não é menos se aslinja Dessa vez na luta peço que não se restrinja Gohan acabou virando super fracassado Ficando mais deslúvio que Kunai em guerra ninja Gohan, Michiko, Hibrido, Saiyatin Seu filho é desonra pro legado de um Hokage Certeza que você ainda quer falar de mim Minato morreu tentando defender a vila Naruto lutando pra construir uma família Passa geração e o seu filho Boruto tá chorando Porque do videogame acabou a pilha Minato não adianta ser o mais rápido se suas atitudes rápidas São nem cheias de ignorância que ideia brilhante Vão seu pai do ano, celo, demônio, raposa no corpo de uma criança Pior foi o Naruto que enviou o clone Pro aniversário da sua própria filha Cê cresceu sozinho, passou a vida sozinho E ainda não entende o que a porta é de uma família Ouro, Kuzu, Maki A sua guerreira hoje cai O Gohan cresceu sem uma figura paterna A TG é sua mãe, seu pai Pra virar Super Saiyajin tem que dar xilic A rarva que te serve como gatilho Gogo abandonou Gohan, não criou o Goten Tem certeza que foi meu avô que enlouquecia o filho Dormia no meio das pernas do seu avô Você era inocente e não sabia o que acontecia Velho não morreu, todo mundo se ligou Que foi parar na cadeia, cometeu pedofilia Guarda que eu não entendo sua linha de raciocínio É tudo muito burro, só não me leve a mal Cê apanha pro Frieza daí cê volta no tempo E no passado apanha pro seu sutral Cala sua boca moleque Eu sou uma lenda, o primeiro Super Saiyajin Você também é uma lenda, o primeiro anime Do universo Naruto que é ruim Vou te bater pra te ensinar Poufodos Só não me venha chorando depois Pede ajuda pro seu papaizinho Chama o Naruto que eu bato nos dois Quando do espanco o tigre é cansado Entediado de bater em vocês Vão lá os dois reviver o Minato Junta a família que eu bato nos três Naruto sofreu abuso nas infância Foi com o tarado pro meio do nada Ouvi dizer que aprendeu Rasengan Segurando na tola do Jiraya Namikaze Minato destinado a ser Hokage Desde que era criança Eu tenho certeza que o São Goku é corno Isso fica o Hugo Han ser parecido com o Yantia Hoje o relampago o amarelo brilha Homem mais rápido desse mundo ninja Te divido a Guiné até que são bem parecidas Todas elas querem comigo uma rapidinha Minha lua de mel tô passando com a coxina É a mesma lua que te dá só me marcar Enquanto eu tô no quarto aumentando Minha família e os Sayada estão Enviando banana dentro do rabo Chama o Xilang e faz um pedido Só não revive outro protagonista Pede algum útil uma vez da vida Tipo a merda de um roteirista Narodinha sova tudo Mas o que aconteceu? Somente sopra sua culpa O ninja morreu E no final plano da lua Enfim aconteceu Nenhum seu caso com o Tassu Você resolveu O Naruto não merece ser um ninja Tá pedindo sua história chegará ao fim Você tá com a senha no jogo Você tá com a senha no jogo Mas não existe uma atrapaça que impeça você de morrer pra mim Agora vez o Minato Eu não vou deixar barato O seu filho anime correu todo Sasuke O seu cara mais rápido Isso tava bem claro Corriu mais rápido Então deixa de se rocar aqui Os ninjas podem até mesmo tentar Mas nosso legado não vai acabar Agora Kamei Kamei O curso perde a vida Será que tu não se canta? De morrer de forma estúpida Você já morreu muitas vezes Mas não se preocupe Dessa vez garanto que vai ser a última Corra mudou demais De um futuro pela frente Tu quer zeito poder Você iria mais além Era um grande partido Reduzido ao ridículo Vecido de gostei O merda super saia bem Bardock e eu até fico com dó Na batalha contra ti Não tinha chance de vencer Podia ter fugido junto com o Goku Mas é dobeu ficar na luta Só pra ter até morrer Hoje não haremos o legado É o nosso jeito ninja Essa é a nossa família Uma família digitais Acorda todos juntos Fomos O Vamos lá Eu sei que Quem venceu Quem serão os próximos É decidi Vamos em comentários Vamos em comentários Vamos em comentários Vamos em comentários E mano, eu fico muito bom É... Acho que... Esse duelo assim de três pessoas É muito difícil fazer, né E tá muito bom Parabéns aí pros sete minutos E mano, sabe o que que eu Eu ia falar agora? Pode vir em Goku É... Gohan E o... Coisa, né Eu só chamo o Kuririn E eu derroto todo mundo Poderia vir na zoeirinha aí Né La terra de Naruto Kuririn é o deus Mas esse daí, galera Vídeo original na descrição Deixe seu like Se inscreva-se lá no canal nos sete minutos Vídeo todo dia A parada semanal Que lotou um gamer E valeu, falou Expliquei pro seu pai Como e com quem você deu seu primeiro bicho Você vive cansado Passa o dia no trabalho E mesmo assim com dorra todo dia Não tá...